E o governo federal anunciou apoio à região serrana do Rio de Janeiro, que sofre com fortes chuvas. Nós voltamos a falar com a repórter Priscila Machado, que está no Palácio Planalto, e tem mais informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Segundo a Defesa Civil, aqui no Palácio do Planalto, agora há pouco, uma pessoa morreu na cidade de Trajano Moraes, depois das fortes chuvas e dos deslizamentos que foram verificados hoje. No total, oito municípios foram atingidos, entre eles Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. A população está sendo removida das áreas de riscos e sendo levadas para abrigos. Ainda esta noite, seis técnicos especialistas em desastres da Defesa Civil vão para a região serrana do Rio de Janeiro para poder fazer um relatório, um diagnóstico da situação e também ajudar nos trabalhos. Além disso, também foi divulgado agora há pouco, aqui no Palácio do Trabalho, no Palácio do Planalto, que vão ser enviadas cestas básicas para essa população que foi atingida e também vão ser encaminhados para lá médicos para poder ajudar em todo esse trabalho. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo direto do Palácio do Planalto. Priscila, pelas informações ao vivo.